Muito bem, vamo lá rapaziadinha, vamo para a primeira do dia, rapaziadinha. Eu não vou forçar nenhuma build. Eu vou jogar apenas para ganhar, certo? Rapaziada. Pega esse Aldron. Vou pegar o escudão aqui, pronto. É, dá pra fazer o escudo de espinho, né? Vamo ver. Lari, batata é seteque. O dome romântico vai ser multipliado com duas domas, cada um controla a sua. Hum, ia falar uma coisa, mas me calarei. Yo, obrigado, Thiago Pires, pelos quatro meses. Obrigado, queridão, bá. O senhor é brabo, bá. Preciso dessa banana aqui, velho. Obrigado, mano, pelos quatro, tamo junto, velho. Tem presentinho ainda? Tem, mano, mas eu acho que os itens únicos agora tem que ter o cartão, sabia? Não, se bem que apareceu pra mim, né, um item único já. Tô falando besteira, mano. Tá, tamo com dois regens aqui, tamo indo pra... Vocês tão ligados, né, chat? Tamo indo pro proibido, né? Vocês tão ligados, né, velho? Deixa eu deixar a banana de fora por enquanto. Bebezinho, na verdade, a amadura tornou uma amou. Murder! Tamo indo pra build... Na verdade, eu posso fazer o arco de espinho também, né? Build espinho. Eu pulei o chicote, né, mano? É, tem o arco de poison, pô. Peraí, mas eu já fiz o vídeo com o arco de poison, né? Mas eu posso pegar, eu posso pegar o... O coisa. Build da gema sai quando? Pô, mas acho que nem dá mais pra fazer build da gema, mano. Dá ainda? Build da gema ficou pra trás, viu? Build da gema é minha amizada, velho. Eu vou deixar seis... Eu vou deixar seis gols sobrando aqui, mano. Que era a build do Unicorn. Só primeiro de fevereiro agora, né? E não tô nem muito mais lá. Eu paro. Tava repado pro pack do Unicorn, agora eu tô meio... Nossa, bebezinho cringe, né? Na meia. Quatro de regen eu perdi ainda. Esse jogo é nostálgico e me lembra dele. É tanque? Hã? Mochilinha? Temos um louco, chat. Temos um louco no chat, velho. Olha ela aqui, ó. Posso ter uma ideia? Esse é o porco, né? Eu poderia fazer o Lucky Clover. O porquinho de... O porquinho da... Da fé. Não faz sentido o porquinho da... O porquinho da sorte, né? Whatever, bro. Whatever, né, mano? Esse bebezinho fumou o pé de uma coinha. O que que esses bebezinhos tão fumando, hein, rapaziada? Hoje em dia, hein? Faz a build do Martelo com a daga de manha. Build do Marcelo? Nossa, bebezinho lançou isso aqui cedão, né? Caramba, mano. Mas... Vamos. Queremos a build do Marcelo. Build do Marcelo. Eles tão achando que... O problema de vocês, chat, eu... Vocês sabem, né, mano? Nossa. Ok. Eye of the Tiger, mano. Eye of the Tiger. Provavelmente eu comprei isso aqui porque eu tava pensando em fazer o arco. Dá pra fazer ainda. Eu posso fazer o goob de metal, rapaziada. Não, mas eu posso fazer só o goob de sangue mesmo, né? Marcelo e a boba deve ser o prank. Que macia ele é a boba, bebezinho. Volker. É, eu tô batendo seis vamp aqui. Gringe. Bebê não é gringe, não é grunge, tá, bebezinho? Gringe. É grunge, tá, bebezinho? Passou informação, tá, neném? Existe o goob de não. Eye of the Lu. Tá, apoga essa build aqui, mano. Blood goob de cedo com o Hungry Blade. Eu posso lançar mais uma Hungry Blade. Faço duas Hungry Blade vendo essa bosta aqui no Sword. E faço champs em 10. O que vocês acham, mano? Ainda vem um team ainda pra carregar a gente, tá ligado? Arco de Veneno apontar a Blood Torrent com Poison Eve. Bebezinho. Lama. Eu posso fazer Blood Torrent também. Pega o Life Binder, tá ligado? Tá. Bebezinho só mamando. 28 de crítico. Pega a Hip-Sau. Hip-Sau. Eu fiz errado isso aqui, né? Pra ter botado os dois escudos nas duas estrelas do goob. Mas tudo bem, mano. O bagulho é Life Binder, certo? Só que Life Binder com essa quantidade de escudo na coisa fica mesmo, mano. Não precisa de Hervásio Binder com nada a ver com tudo de veneno. O que o... O que o Pedro Macoinha 2 tá falando aí, velho? É, mano. O que o Pedro Macoinha tá falando aí, velho? Certo. Eu preciso desse espaço aqui. Deixa eu rolar, vai. Não dá pra ver um sequence ainda. Não dá pra ver um sequence? Ver um sequence? Na verdade, eu posso só fazer vampirismo full, tá ligado, mano? Vendo essas bostas aqui. Pega umas mavorpenhos. Ah, esses clubes da promoção. Ah, aqui, ó. Tá, eu posso vender isso aqui. Tá, vamos fazer a mavorpenhos, vai, mano. Vamos fazer a mavorpenhos, a bloodpennhos, né, mano? Vamos fazer a bloodpennhos, rapaziada. E é isso, tá ligado, velho? Sabe que a bloodpennhos é um perigo, né, mano? Ai, 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 ai. Grande bloodpennhos. Depois eu ajeito isso aqui. Tá, poga assim. Eu vendo esse escudo, boto isso aqui. E é isso. Seguindo para o caminho que nem joguíssimo. Eu sou o PogChamp. Gaminho PogChamp. Colorinho divertido, eu sou o PogChamp. Bebezinho lançou um healing, hein, mano? Faz tempo que eu não vejo um healing. Acho que o meu problema aqui vai ser estamina, né? Prolíter com 10 de vamp. Espinho full. Bebezinho não quer morrer? Deixa eu acelerar um pouco aqui, mano. Ele tá curando muito, né? Nossa! Build de fadiga dói! Build de fadiga dói, mano. Clipa isso, birulinho. Clipar o quê, bebê? Switch out of mine. Eu quero isso aqui, né? Então. Mana Orb. Faz sentido, Mana Orb? Ahn... 5 de mana usado. Cura por 5 e limpa 2 debuffs, né? Eu precisava de alguma coisa pra usar a mana aqui, né? Por que você não faz a build da fadiga? Porque eu prefiro evitar a fadiga, bebezinho. Assim ganhou. Assim ganhou, bebê? Eu tô pensando aqui... O que fazer, tá ligado? Ah, podia fazer a Falcon Blade também. Mas provavelmente é melhor fazer o outro lá, o de sangue. Pera. Nice. Esse Life Byder tá semi-cringe, né, mano? Não, racenga não, racenga não. Só se eu fizesse Blood Talk com Mana Tite. Mas haja fé, né? Pra fazer isso aí. Esse bebezinho tá com 2, que é pra fazer isso aí. Tem esse frutinha full com o Life Binder. Mas ele não deu muito blind, não. Nossa, mas eu tô com muito poison. Mas ele mamou. Mais. Vamos dar o DPS aqui, vamos dar uma olhadinha. Pra parecer que eu tô sabendo o que eu tô fazendo, né, mano? Tá, ele me deu bastante poison pra isso aqui, né? Beleza. É, Digi Lamp é ok, né? Na verdade, esse Blood Goob está a meme ativação agora que eu vi, né? O problema é que eu perdi isso aqui. Eu preciso de mais espaço, mano. Tá meme-izado o... Cara, eu vou tentar fazer a Digi Lamp ativar, eu acho. Vamos melhorar as ativações aqui, tá ligado, mano? Faz tempo que eu não vejo batom sub-pudim, mano. Ah, bebezinho. No Zicaran não tá o bebezinho. No Zicaran não tá o bebezinho. Tá, vamos fazer assim, ó. Ah. Dá pra fazer isso aqui ativar a presença da armadura, né? Espinho. Eu vou ter com isso aqui. E mana. É, mana eu ganho com o Ikidrasil também, né? Ah. A gente vai ganhar sempre, mas consegue, tá ligado? Bota as bananas pra cima. Que isso, queridão? Calma. Calma, bebezinho. Selvic! 24 de crítico. Nossa, eu tô gritando, né? É quase do luck que eu ganho, né? É, Blood Thorn é aquilo, né, chat? Blood Thorn é aquilo, né, mano? Vinte e nove e trinta e três? Hum, outra Vorpênios. Tá, mas se eu fizer a lamparina ativar, eu não preciso de outra Vorpênios, né? Não é isso? Where do you go now? Where do you go now? Saiu de espaço aqui, né, mané? Sorte. Sorte, bebezinho. Você disse sorte, bebezinho. Eu não preciso de tanta banana assim, né? Where do you go now? Vamos pegar esse espaço aqui, mané. Então, deixa eu pensar. Calma. Isso aqui me dá o escudo que eu preciso pra isso aqui, né? Eu só não tenho a luck suficiente aqui, né? É isso? O Edu ligou? O que é Edu, mano? O Edu ligou? O que é isso, Sorte? Deixa eu ver o que o meu amor falou, gente. Quando vim pra nesse mundo... Se eu entrar nessa live, o povo estiver falando mal de mim, estão tudo lascados, viu? Eu vou virar mod só pra sair banindo todo mundo. É, rapaziadinha. F-zadas, hein? F-zadas, hein? Não, não. Aqui ninguém me fala mal de você, não. Se eu ver... Se algum mod ver... Não tem mod, né? Meu sonho era ter um mod nesse chat aqui, mas não tem um. Eu vou ter que dar mod pra... Ô, chat, eu vou ter que dar mod pra Larissa. Não vai sobrar um bebezinho aqui, mano. Não vai... Não vai sobrar um amonguinho, velho. Olha esse desgraçado, mané. Já tomou um dia de banho, bebê. Esse é corajoso, mané. É banho permanente. Tá, bora, mano. Bora, rapaziadinha. Eu não existo? Que isso? Ele é louco. Ele é louco. Se eu perder pra esse cara... Será que tem como perder pra esse cara, mano? Isso aqui ativa cada 5 segundos pra dar... Não, não é possível. Que isso? Minha vida tá descendo muito rápido, hein? Calma. Tá, levou crítico. Ai. Ok. Tá, eu preciso de luck e... Mais mana, né? Essa falta de espaço tá me dando nervoso, mané. Sabia, chat? Tá me dando nervoso, mané. Ele tem... É, se eu fizesse aqui ativar full... Dá bom, né? Mas é aquilo, chat. Come as you were. As you pogue. Baby now in the ass. Então, isso aqui me dá luck, né? Não, isso aqui dá empower, pô. Tá, peraí. Vamos lá. Alguma coisa me diz que tem um jeito melhor de fazer essas coisas aqui, chat. Alguma coisa me diz que tem um jeito melhor de fazer isso aqui, mané. Que eu tô fazendo do jeito meme, tá ligado? É que esse lifebinder tinha que tá pegando full... Eu preciso de espaço, né, cara? Apertendo frente. Bebezinho, não fala isso. Não fala isso nem de brincadeira. Não precisa dessa banana, não, acho. Deixar ela de fora mesmo, por enquanto. Bota a banana pra dentro. Anzi. Tá, esse bebê tá cringe, né? Tá de... Olha, ele tá de sorvetinho. Espectral Dagger. Mana Orbe. Frutinhas full. E Burning Tosh. Ih, rapaziada. Eu acho que eu vou de F aqui, mané. Esse bebê tem dano. Porém, eu tenho Blood, Gulbert e Regen, né? Ah, ativou o Imortal. Ai! Minha vida. Nossa! Critei 102! Blood Tosh. Blood Tosh. É cringe demais, né, mané? Não deixa a banana ir fora. Que isso, Vezio? Calma. Essa poção é útil. Regen é bom. Mas a Lamparina é bom. Isso aqui é bom também. Ah, deu um espacinho quadrado. Finally. Finally. Ai, finally. Tem alguma coisa errada aqui que não tá certo, mano. Tem que fazer assim, né? Ah, acho que meu Life Binder tá meme, cara. A banana pra dentro. Calma, bebê, bar. Calma, bebê, bar. Calma, bebê, bar. Calma, que eu vou abrir espaço pra banana agora. Aperte o proibido. Uma coisa errada que não está certo? Exatamente, bebezinho. Lâmpada na banana. Tá, esse bebê tá de Hip Fork Blade e Blood Thorn. Duas flautinhas. Cenoura Full. E Life Binder. Então, essa Hip Fork Blade me atrapalha. Porém, eu tenho Blood Goober ainda, né? Ele vai tirar meu coisa aqui. Mas eu vou ter o Vamp ainda. Mas ele tem um Alho. Tá, ele tá começando a ganhar Empower. Nossa, eu tô gerando muito espinho, né? Nossa, ele tá me gritando Full. Ah, que cringe. Pô, o Blood Goober tá dando pouco dano, velho. Não tem nem espaço pra nada aqui, né? Tá, rapaziada. Eu acho que eu vou querer fazer assim, né? Certo, velho? Deixa eu mudar essa música também. Mudo o que a gente depois coloca no Goober também. Sete cenouros, bebezinho, lançou? Dá no mesmo aqui, né? Tocando Pokémon? Tá falando o que, bebê? Aqui era melhor mesmo, né? O foque é inevitável. Bebezinho, você não fala isso nem de brincadeira, tá, bebezinho? Pelo amor de Deus, mano. Eu tô sem geração de mana aqui, mas eu tenho três flautinhas, né? Flautinha não. Três, Digi Lamp, velho. Tá, ele tá de Blood Tone com dois cristal corrompido. Magic Tosh. Essa enorme não tá muito legal. Mas ele tem duas poções Vispinho também, né? E Banana Fui e uma Cenoura. Ok, vamos ver. Ok. Ó, tô com tudo pra ativar o bagulho já, ó. Preciso só da poção ali quando ativar, mas ele vai morrer antes, né? É, mamô. Mamô! Bora pro celular que dá bom isso aqui, mano. Mais um escudo? Mais um escudo é perigoso. Mais um escudão Champions? É, eu posso tipo cagar pro Life Binder aqui e só fazer sobrevivência full, que vocês acham? Dá pra melhorar o Life Binder, tá ligado? Mas eu quero melhorar o Life Binder. Às vezes, Iris o Aririz, certo, chat? Não é? Iris o Aririz, não é isso, mano? E aí, ô Sampaizara, tudo bom, mano? Isso, 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 isso é, 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 é inevitável. Não, não é verdade. Calma aí. Será que eu terei que apertar o Focke? Não. O Focke, bá? Não. Aperta o Focke. Tá na hora de apertar o Focke, bá? Não. Uau. Como tá o meta do Backpack Barrels? É, Bloodthorn, né, bebê? Tcham, como é que tá o meta? Uh, peitou pela ruta, péssimo streamer. Fala da fé. Não tem espaço nem pra isso aqui, mano. O Focke é inevitável. Bebezinho não fala isso, bebezinho. E a Ruben Cloud, tudo bom, mano? Eita! Lançou Dark Saber, duas Spectral Dagger. Ah, esse bebê me dá Blind Ful, isso é meio cringe. Porém, eu tô com dois escudos, então... Ah, mas ele tem muitas adagas, né? Só isso aqui que tá consumindo a estamina dele. Ele vai tirar minha Lucky ainda com o passarinho e o passaralho. Eu acho que ele tá mais forte, que vamos ver. Porém, eu tenho como gerar Lucky ainda, né? Mesmo o passarinho tirando. E... Ó, deixa eu voar aqui, tá ligado? Mas... Minha vida tá muito baixa. Eu tô com muito Blind. Ah, mamei. Caramba! Eu não queria dizer não, mas aquele bebêzinho tava forte, mano. Eu queria dizer não, mas o bebêzinho tava forte, chat. Onde vê o rosto lindo do Babatão? Niii... Tá, esse bebê tá de Blood Goober com Hungry Blade. Mas ele lançou Poison Weave, né? Ah, ele tá de Pandamonium também. Nossa, ele tem muita arma, viado. Não sei, não sei. Vamos ver. Eu acho que ele vai me dar muito Poison aqui. Deixa eu ver. Sete Poison. Ele tá descendo devagar sempre. É, tô gritando full. Ele não me deu muito Poison, não. É, mamou. Chegou a ativar o... Isso aqui? Não, né? O que faltou pra ativar? Ah, não usei a Stone Skin aqui, né? Três bananas seguram todas essas armas? Nossa, tá uma bagunça isso aqui, mano. Mas tá bonito, não tá, chat? Tá uma bagunça, mas tá bonito, né, mano? Joia. Joia aonde? Qual é o seu joguinho favorito? Meu joguinho favorito de todos os tempos? Ah, acho que não adianta não pegar gema agora, mano. Tá, vou apertar o foco rapidão. Só pra fingir que eu tô jogando sério, certo? Mas vai, cancão. Mas vai, cancão. Fora que o Blood Goober tinha que estar dentro da mochila da Hunt esse tempo todo, né? Coisa que eu não fiz. Por que que eu não fiz? Porque eu sou o famoso Cringy Champions. O Cringy Champions da rapaziada. E obrigado, Recui, pelos 14 meses. Sabe o melhor jogo do Planeta Terra? Deve. Deve de ser meu neném. Deve de ser Rainizão. Rainizão memes. Tá, dois pegando aqui. Certo, um bar. Vem esse escudão Champions pra cá. Bota um escudo aqui. O outro aqui. Vai ser bom os dois pegando aqui na Stone Skin. Porém, eu acho que é mais importante eu ativar o Blood Goober com isso aqui, né? Não sou amizade. Sou apenas um Trai-Hardin-Chimp. Deve de ser meu neném. Ai, ai, ai. Esse Lifebinder tá memesada, rapaziada. Vou mentir pra vocês, não. Lifebinder memesada. Mas eu quero deixar arrumadinho, tá ligado? Quero deixar arrumadinho, mané. Ficou bonito, ficou bonito, né? Não é mais tão importante assim um Regen. Na verdade, é importante sim um Regen. Valeu, King He-He. Uh! King He-He. Tá. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Olha a poção. O que que tem? Every one, I think. Tá legal assim, eu acho. Tá maneiro assim. O dano pode vir da... Do coisa. Meu Deus do céu. Nossa, Marcelo, mané. Ih, é build do Marcelo, rapaziada. Hum... Com três porquinhos, mané. Nossa, eu acho que eu vou uma meia, hein. Ai, 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 ai. Já tomei um stun. É, o problema é que se eu... A minha sorte talvez seja esses dois escudos, mas não vai dar bom, né? Nossa, que azar. Peguei logo um cara do Marcelo com três porcão, mané. Aí é difícil. Ah, mamada não curou o suficiente, né? Ai, meu Deus. Como é bom, né, mano? Como é bom... Jogar o survival, né, mano? Como pode... Como pode ser tão bom jogar no survival, né, mano? É isso, rapaziada. Run essa pra mim, velho. Tem pouco estamina no bebezinho, né? O bebezinho de Marcelo fuma, né? Amenzain Bear. Nossa, quanto Poison, mané. Eita, que desgraça, filhão. Tô com 38 de Poison. Tá, eu preciso critar ele muito. Eu preciso critar muito esse neném. O bom que o Blood Group também rouba uma vida e me cura, né? Esse bebê mamou. Cara, mas o Poison foi insano aqui, tá? Mamou. É, rapaziada. Blood Torrent, né? Nada de novo, né, mané? Deixa eu ver o que o meu amor falou. Every room you take... Se pá, e faltou a Poção do Caos. O Ara agora tem dois chatas, da Live e da Lari. Né, não? Tem algo depois do diamante? Tem um Grand Mestre. Sabe uma build que eu não lanço faz tempo, chat? A build da Luvinha, do Wolverine, mano. A pergunta é, é Pog? É isso que eu não sei, mané. É Pog ou não é, velho? Master, Grand Master. É isso. Master e o Grand Master. Olha, ganha esse cara, legal. West Stone Mild. Ah, Goobian. É, eu vou deixar... Na verdade, não é bom deixar gold sobrando aqui, não. Vou pegar um carvãozinho pra aumentar a minha chance de ganhar, tá ligado? Eu não quero fazer a tocha. Posso fazer a tocha também. Posso fazer a tocha, não tem problema, não. Eu acho. Vai que... É, eu peguei isso aqui, né? Eu posso fazer a Poção de Mana e fazer a tocha azul. Olha aí, ó. O Marcelo tá querendo vir, mas o Marcelo é bait, chat. Não, o Marcelo é bait. Marcelo é bait. Talvez o Goob seja bait também na build da... Nossa! Ah, tá. Achei que ia perder, mano. É, já que eu vou de tocha, vamos fazer duas... Duas tochas, né? Questão é... Lanço Goobian. Eu acho que Goob é bait, rapaziada. Não é não? Não é bait não? Sorvete com Falcon Blade. Ah... Goob é bait. Eu acho que Goob pode ser... Goob pode ser bom, pode ser bait também. É que eu precisava muito da Poção de Vida aqui logo, né? Eu ia fazer a Luvinha do Wolverine e nem vou mais. Eu comprei esse item só pra... Ah, será que eu faço duas tochas ou eu faço a Hero Sword, mano? Eu posso tentar fazer a Falcon... Sorvete com Mana Triste? Fazer Hero Sword não é tão ruim, não. Every rule you take... Fazer assim, tá meio meme mesmo. Mas quando eu juntar aqui, eu coloco as duas dentro da 10% aqui. Vamos ver se dá pra fazer Hero Sword com... Com Mana. É, belezinho, dois escudos, né? Posso pegar mais esse troço aqui também. Porque eu posso fazer ou a Falcon ou... Ou a... A Hero Long Sword também. Olha o Goob querendo vir. Sei não, chat. O problema... O problema da... Do sorvetinho é que demora pra fazer, cara. Sorvetinho, a vez, demora pra fazer, tá ligado? Ah, lá. Tá. Vamos fazer o sorvetinho e já temos isso aqui também, né? Ah, eu não vou falar que tá Pog. Eu não sou nem maluco de falar que tá Pog, tá ligado? Me viciando nesse jogo e conheci você. Parabéns pelo seu carisma. O que você acha da build de Poison com adagas? Cara, eu preciso fazer mais testes com essa build. Tá ligado? Preciso fazer mais testes. Porém... É, fui bufar as adagas, né? Então talvez esteja bom, mano. Talvez esteja bom. Preciso da banana também pro futuro, né? Olha. Olha, ele é louco, hein? Ele é louco! Ah... Ufa! Eu vejo o Marcelo e fico preocupado porque o Marcelo na mão dos outros é 100%, né, mano? Cês tão ligado, né? O Marcelo na mão dos outros é 100%, viado. Destum. Hum... Blood Amuleto? Acho que não, né? Eu posso lançar a caixa de gema. Faz tempo que o Carlos não aparece aqui. Carlos BR. I'm on the payphone trying to come home. Adaga de vamp foi bufada de Poison, acho que não. Adaga de sangue foi bufada. E as outras adagas, acho que diminuiram o cooldown, não lembro. Deixa eu ver, peraí. Essa aqui sempre foi 2.5, né? Acho que foi a adaga de sangue, né? Que foi bufada, que ganha mais vampirismo. Essa aqui sempre foi assim. E aí tem o Gold Dragon. Sua habilidade, mano? Tem uma adaga de sangue. É a Blood, a adaga de vamp. Preciso lançar isso aqui, mas... Não é o que eu preciso agora. Eu precisava dar a Whetstone aqui ou duas luvas, né, mano? Mas esse aqui eu acho que pode ser bom, vai. Vou confiar na coisa aqui. Comendo, esse aqui vai lançar uma cenoura. Cenoura é bom também. Limpa debuff. Pode dar uma resistência cedo. Gema gera dinheiro. Veja o martelo e TIM! TIM, 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 TIM. Um brinde pra ela. Ai, não! Meu Deus, eu perdi, mano. Sério, cara? É. Fizadas em vez. Ah! Esse item é muito meme. Ai, ai, ai. Pog? É, Pog não é bem a palavra, né, bebê? As pedras. Pog não é bem a palavra, né, queridão? Só porque TIM, TIM. Esse item é ruim, chate. Taca a pedra nele. Crenjola essa pedrinha. Pega essa pedrinha e eu vou mamar, mano. Não vou? Tô jogando sério, rapaziada. Ó, mana Tite. Certo? Mana Tite é o Pog, certo? Fala, Baldão. Vemos que andam a colocar aqui na batalha. Eu não jogo o jogo com música, então... Ainda tem isso aqui ainda, que vai me dar mana, mas... Mana triste. Mana triste, você bate é duas. Tira isso aqui por enquanto. Faz assim. É, mana triste. Lanço duas mana triste, já tenho esse orb aqui, tá ligado? Mais um carvãozinho pra acender. Isso aqui não joga porque eu vou ficar sem estamina. Talvez eu venha lá no próximo. Tiro o carvão daqui, já boto aqui. Ok, rapaziadinha. Aí eu pergunto pra vocês. Pogian? Ou Memem? Gema azul. Eu posso vender isso aqui e comprar gema azul logo, né? Seis. E posso vender um alho. Posso vender um regen, na verdade. Que eu não vou ousar. Ousado. Jogada ousada. Mas eu tenho ferro, rapaziada. O crítico seria bom também, né? Mas eu quero mais um mana triste, eu acho. Eu não consigo fazer a mana triste funcionar. Com a tochinha azul dá pra fazer, mano. Eu acho. Jonas, Piro, Tavares. É do chat, você ainda não? Esse bebezinho é do chat? Nossa, eu mamei, sério? O que que deu code nele? Ah... Ah tá, ganha um random buff e inflige um random debuff, né? A gema. A gema? Ah tá, ganha um de mana e inflige um de... Ah, verdade. Agora, qual é o metinha, chat? Eu lembro de alguém chamado assim. Eu lembro de um Tavares também, mano. Já me trombou na ranked aí? Hum... Acho que não, baldão. Fala, sargento Ladeira. Sua habilidade. Boa noite, mano. Life Binder? Pra começar com mana? Hunter é legal por causa do crítico, né, rapaziada? Só que eu não vou ter uma posição boa pra botar, né? Só se fosse assim... É, não vou ter uma posição boa pra botar. Acho que você não tá com muito, muito natural. PF é meme. É, PF é meme. Ou é Life Binder ou Hunter? Onde Life Binder eu acho que dá. Pra brincar, eu acho. Fazer duas tochinhas não tem necessidade, né? Duas tochinhas não tem necessidade. E é John Potato. Isso aqui é uma promoção interessante. Deixa eu acender as carvões aqui. Dá pra lançar um ovo ainda. Provavelmente eu vou precisar de banana. Ah, nananã. Carne e unha. Alma gêmea. O quê? Bate coração. A metade. Das laranja. Dois amantes. Dois irmãos. Duas coisas. Que se acabe. Sonho lindo de viver. Do nada. Ah, eu quero isso aqui não, né? Não quero isso aqui. Não quero dizer nada disso aqui, mano. Não, é melhor acender o carvão na mochila e deixar a gema azul na taxa. Tanto faz, pô. Quer a tocha atacar mais rápido? Isso aqui é 1.4. Isso aqui é 1.4. Ela atacando mais rápido por causa da mochila aqui, né? Na verdade, tanto faz, não. Porque aqui ela tá atacando mais rápido mesmo, velho. A novela era boa. Mas era boa mesmo? Vamos ver se o manatiste faz alguma coisa aqui, né, chat? Não que o manatiste é mais eficaz quando eu tenho vampirismo, tá ligado? Então, não sei. Fazer umas luvas de vamp, tá vendo, mano? Mana eu tô tendo aqui, né? É, a mana tá sobrando. Ah, só que o dano tá meme. Tá meme o dano, né? Tipo assim, bateu 13 e 15, tá ligado? Mas... Não sei, mana. Mana tá tendo. Falta o Tite. Mas o mana Tite é um... Caiuinha. E se eu lançar uma Ripsal... Uma Ripsal Bridge gasta muita estamina, né? Manda a playlist. Calma, bebezinho. Calma. Calma, bebezinho. Calma. Lança a Ripsal. A Ripsal é interessante, cara. Só que haja estamina pra fazer isso, velho. Vão ser três armas caríssimas, tá ligado? Eu posso lançar uma outra Vorpal aqui. Mas eu preciso de espaço. Isso aqui é bom, né? Eu posso lançar o arco. E aí, Matheus? Tô bom, mano. Gira essa banana e pega na frutinha azul. Que isso, queridão? Calma, mano. O espaço aqui tá memeizado, ligado. Aquele arco é interessante de pegar, né? Mas eu faria qual arco? O arco... O arco não vai ser tão bom, não. É melhor lançar o Travorpal mesmo. Sinceramente? Sinceramente, mano. O arco é pó, você vai precisar de água pra gastar a mana. Ah, a mana é tocha gastar a mana, pô. O arco de veneno não faz sentido, né? É, tem que dar pó, mas não faz sentido, não. É. Preciso de espaço. E fé. Nossa, a bebê tá cringe, hein? Ó, porquinho full. Blood Thorn com o Vorpal? Será que tanca? Acho que não tanca não, né? Tanca nada, velho. Build Man também me amizade porque foi na parada uma na Orbi? Ah, tem que ter fé, né, bebezinho? Ó o Vorpal aqui. Só que tem que estar dentro da mochila da Hunter agora, né? Ah, já está a mina pra esse olho vermelho. Ah, já está a mina pra esse olho vermelho. Se chorou o mês inteiro. Se chorou o mês inteiro. A jacapa faz como eu fiz. Pessoa de desespero. Tá sofrendo, né? Nega não tá assim. Falta uma luvinha de sangue. Calma, bebezinho, calma. Calma, bebezinho, calma. O senhor está muito nervosinho, bebezinho. O senhor está nervosinho demais, bebezinho. Três bananas e um sonho. Três bananas e apenas um sonho, rapaziada. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Se eu vender caixa de gema, vende por três. Não consigo comprar isso aqui ainda, né? Provavelmente vai ser de mais uma banana. Além das poções de estamina, né, velho? Ou não? Só poção de estamina full. Boa pergunta. Ah, quatro... Cinco... Seis? Quero adiantar isso aqui. Gira a banana, bababão. Bora, rapaziada. Vamos ver se apoga mesmo isso aqui, velho. Oh, não. Oh, não. O bom dessa build aqui combina agora, porque quanto mais vampirismo eu tenho, mais isso aqui rouba vida, né? Se bem que são 20 de mana que tem que ganhar para roubar 12 de vida. Ah, Jamana Orb, hein? Tá, mas eu estou matando esse bebê bem amizado aqui, chat. Vocês estão orgulhosos da minha build? Rapaziadinha. Estão orgulhosos da minha build, Embar? Ah, esse crítico... Esse anel de crítico é bom, né? Deixa eu pegar a banana, não. Vou pegar essa aqui. Ah, dá para fazer a luva de sangue agora. Aí lança uma Norb full e fé, né, mano? Carne e unha. Alma gêmea. O quê? Bate coração. É, tá boa a build agora. Ninguém confia, não estou confiando muito. Eu quero botar um, pô. Agora faz sentido a build, Bah. Nossa, faz muito tempo que eu não vejo isso aqui, mano. Três mana orb. Ah, esse aqui não está funcionando não, tá, chat? Tá, e me deu blind. Me gritou. Mas o meu blind... Espera aí, está me dando blind full? Nossa, está funcionando a build do cara, mano? Tá, o blind dele acabou, acabou o dano, né? É. Gubicenor é meme. Perco uma vida aqui para lançar uma bloodthorn? Não, né? Seria legal, mas... Muito arriscado fazer isso no diamante, né? Perde. Vale a pena. Vale a pena perder uma vida para lançar uma bloodthorn, mano? Não tem espinho. Não, mas a bloodthorn transforma em espinho, pô. O regen. É que se eu lançar um chicote que eu vou perder. Tá vendo, não? Falta regen, na verdade. Eu tenho regen daqui, né? Do seu lifebinder. Dá para melhorar, claro. Time que está ganhando se mexe. A bloodthorn gasta mais estamina? Isso aqui é um... Isso aqui é um de estamina. A bloodthorn é 1.8. É, eu vou ficar sem estamina. Vou ficar sem estamina só nessa bloodthorn. É, rapaziada. Eu tinha que fazer a tochinha atacar mais rápido, né? Porque é ela que dá o damage para as outras armas, né, chat? Quase que não sai, filho. O Nelsatium. Mas não dá para botar nada aqui, né? Eu posso fazer assim. O Nelsatium. A sua estamina é... Também a minha estamina é, bebezinho. Também a minha estamina é, garotão. Não. Eu preciso de mais mana orbis. Isso é verdade, mano. Mana orbis. E... Pog champancias. É, por que não, né? Está na promoção. Mais um carbão para ascender. Por que não? Tem alguma... Aqui. Beleza. É, eu estou com três armas, mas... E uma poção só de estamina aqui. Preciso de mais coisa, né? Tá, esse bebezinho... Se eu demorar para matar ele, eu mamo, tá ligado? Vamos ver. Asmondaimond. Tá me dando poison full. Nossa, olha a quantidade de poison que tá me dando. Mas que limpa, né? Ah, é o Life Binder limpa o poison, mano. Mas meu assim me deu 52 ainda. 11, 26 de dano. 12, 15. E 13, 15. Tá muito battle. Pog backpack? Bebezinho, não fala isso, bebezinho. Tá, o Manatisho que tá dando mais dano aqui, né? O senhor não fala isso nem de brincadeira, bebê, bá. O coach tá ajudando muito. Não tem um lugar bom pra isso aqui, né? Não tem um lugar bom pra aquilo ali, né, mano? Tipo assim, eu poderia botar aqui... Mas aí eu vou ter que trocar a luva de sangue, né? Botar na Manatisho. Eu perdi regen aqui, assim, né? Talvez a banana aqui pra dar mais estamina. Do outro lag, mano. No lugar do car... Aqui não faz sentido. Aqui até faz sentido, na verdade. No lugar da gema, tá falando, né? Provavelmente eu quero mais uma luva. Eu precisava agora da... Expulsão de estamina e poga champanhas, viado. Talvez mais uma banhanha. Mais uma nhanhanha. Só pra garantir. Quero esse espaço também. Mais regen. Caramba, baldão joga muito. Ah, fala mal do baldão, filho. Fala mal dele. El baldão. El baldão louco. Tá, esse bebê tá full. Poga champanhas. Tem muita cenoura, espinho. Tá, tirando todas essas poções aqui. Ele tira meu luck. Que é meio cringe. Que aí eu não vou gritar sem luck, né? Mas eu escalo dano sozinho. Vamos ver. Nossa, comecei com tudo isso de poison já? F. Ah, nossa. A vida desceu muito rápido, mané. Que isso, Bradinho. Nossa. Pior que parecia que tava meme a build, né? Só que... É, o passarinho tirou minha luck. E... Provavelmente fica sem estamina, né, mano? Um livro aí é GG. Lançar a coroa? Coroa, carrega a run. Vem aqui a coroa. Vender um... Deixa eu ver. Vender um alho desse. Na verdade, dá pra arrumar aqui, né? Não precisa vender nada, não. Gema amarela. Não precisa vender nada, não. É que eu queria comprar isso aqui, mas não precisa. Dá no mesmo assim, né? Ah, tô perdendo alguma estrela aqui. Deixa eu ver. Melhorou ou piorou? Rapaz, jandinha boa. Assim é o Pog, né? Tá igual? Mudou nada? Fala, Botzil. Tudo bom, queridão? Grande Botzil, pô. Você tá lindo. Um de vida e um sonho, rapaziada? Com a build do sorvetinho, champions. Então, isso aqui é chato. Isso aqui tira minha estamina. Ele tá de Bloodthorn, né? Nossa. Tem isso aqui pra tirar estamina? Tem esses dois pra tirar estamina? Ih, rapazadinha. Acho que eu mamei. Vamos ver. Suporte emocional. Tem a bananinha ali, ó. Só que a estamina acaba. Ai, 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 ai. A estamina, cadê a estamina? Aura a estamina, aura a estamina. O livro já ativou, já, né? Ativou as poções agora. Crita no full. Crita, pelo amor de Deus, crita. Nossa, eu mamei. Nossa. Ai, papai. É a estamina que tá sendo o problema aqui, mané. A estamina que tá sendo o problema, rapaziada. O livro salvou muito. Não precisa disso aqui, não. Não precisava de mais uma poção de... É, isso aqui é legal, né? É, eu vou ter que botar a luba na tua banana. Vai ser a cal, mano. Vai ser a cal, rapaziada. E aí, chateu, tudo bom, mano? Essa é a build do chate daquele dia. Na verdade, é um pouco diferente porque eu tô com uma Hungry Blade ao invés de duas manatites, tá ligado? Não bota a luba na tua banana. Vou ter que botar, mané. Meu game for lançado, eu estou muito feliz. Boa, xaxá. Parabéns, mano. Ah, mais uma coroa. Provavelmente eu vou ter que spamar a coroa pra tentar ganhar aqui, né? Porque eu tô com pouca vida, mané. Quando vim pra esse mundo, luva só pra conseguir vamp e colocar na banana é Pog. Pois é. Perdi umas estrelas aqui. Na verdade, é. Perdi umas estrelas, mas ganhei uma ali em cima também, né? É, rapaz. Eu torci pra ganhar aqui, tá ligado? Porque é a minha última vida. Eu não posso pegar um bebezinho muito très hard, tá ligado? Se você pôr a tocha no meio dos anéis, não dá boa. Tosta no meio dos anéis? Eu perco 10% ali, mano. Mas aí eu ganho uma chance de crítico, né? É, eu perco 10%, mas eu ganho um crítico daqui, né? Hum. Na verdade, o ideal seria ter dois manorbe aqui, eu acho. Tem sim, tem duas plataformas. Nephentese? Vou ver depois, mano. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Dava mesmo aqui. Vendo, rapazinhada. Let's go. Quando vejo esse escudão, fico triste já nessa build com três armas, né, mano? Fat in God, mano. Ah, eu site coberto pra ver depois. Oladditi. O livro já, nossa, o livro ativa muito rápido, meu Deus do céu. A vida do cara não desceu Ativou um livro, cringe, mas eu tenho um hit, né? É, a estamina já acabou, mané Ativou mais um livro Nossa, que batalha longa Ah, ok Bom, a vida dele não desce nem a minha A dele tá descendo agora, mano É, o Cold ajudou, aqui não ajudou? Nossa É tirando a falta de estamina? Ok, rapaziadinha Vai ter o dia 6 de vamp, mané É, eu tô precisando de geração de estamina Eu vou pro survival Mais, ah Eu preciso de muitas estamina Eu preciso de umas 3 porções amarelas, eu acho Ah lá Tá bom, tá querendo vir, pelo menos, né? Eu nem vou fazer manatite, não Eu vou só deixar o manorbe agir, tá ligado? O bom é que eu vou ganhar o buff Talvez seja a cacau, né? Sei lá Talvez seja a cacau, não sei, mano Não sei, chat Acho que você não precisa de mana orb O mana orb é bom porque vai dar mana Eu ganho o buff aleatório Ativa livro E ativa mais o manatiste, né? Que eu, com 20 de mana que eu ganho Rouba 12 de vida, tá ligado? E aumenta pra cada vampirismo Eu acho que faz sentido Agora se faz mesmo? Se faz mesmo, filha 1 Ó o peruanos aí, ó Já vai de F já Maldito O manatiste é bom porque vai dar mana e orb Nunununu Tabezinho de blood Tony É ripper, né? Todo mundo roda escudo, né? Chato, pô Chato Minha bananinha não tanca, pô Muito escudo, bananinha não tanca, rapaziadinha Tá ligado? Mas ele tá com 15 Nossa, ele tá com muito espinho, mano Eu amei, pô E é isso, brother? Não critei nada Não critei nada, mano É vários ataques sem critar É, rapaziadinha Bale, baba, bale da penha Sempre lotado Vamos fazer assim Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos Flock You tá difícil e BBP BBP tá difícil, mano BBP é só na base da Faith, rapaziada Infelizmente Bora Eu vim com pouca vida pra cá, né? Tá, essa vez tá de Bloodthorn Mana Tite Digilamp E provavelmente ele tá conseguindo ativar A Digilamp dele, né? Que tá com esse combo aqui E tem um escudão também Vamos ver se duas poções de estamina me tanca ou não me tanca aqui, né, mano? Dornivro Gerando mana Fuge, ativou os dornivro Uma poção de estamina já foi Crita 54 Bom Gerando mana agora Com 30 é pouco Com 32 eu ganho o buff, mas não sei se vai ser o suficiente Ai, crita 60 Nossa, peraí Eu ganhei Vamp, né? Nossa, ganhei 7 de Empower, mané Tá, com um pouco de fé eu ganho aqui, bora Pô, uma enorme é bom, mané Porque uma enorme pode me dar Vamp, tá ligado? E me deu 7 de Empower, rapaziada Nossa Mas foi close, tá? Não vou mentir pra vocês, não Foi close, mané Bota mais um troço aqui, ó É, dá pra melhorar isso aqui, provavelmente, né? Saber só tá indo na fé Bebezinho, você não fala isso, bebezinho Cadê mais mana orb? Mais uma nhanhanha, por que não? Nhanhanha Mais uma nhanhanha Põe essa mana de pé e pra combar Mana de pé? Que o seu amor Por mim agarou Pra combar o pote amarelo Ah, tá, pô O que esse bezinho tá falando, mané? É, faz sentido fazer assim, né? Na verdade Com medo de voltar Que o seu amor Por mim Desce a luva e gira É pior fazer assim, pô Eu perco uma estrela ali Não, tá dando mesmo, na verdade Pera aí Tá dando mesmo, pô Não tem como pegar aquela estrela ali pra mim Aquela estrela ali do PT, mano Se eu fizer assim Mas aí eu perco a luva na banana, tá ligado? E eu não quero perder a luva na banana, pô E aí, do sumoço? Eu não quero perder a luva na banana, rapaziada Quero? Não quero perder a luva na banana, pô Calma aí, rapaziada Calma aí, pô E aí, do sumoço? Acho que é mais importante a estamina aqui do que um de regente, gente Sinceramente, velho Na hora de amar Com medo de contar Troca a coroa Aí o bebezinho é gênio Aí é gênio champions Mudou alguma coisa? Acho que nem mudou nada, viado Bora logo, bora logo, bora logo Meu Deus Tá, poison bomb, né? Bom, eu tenho duas Eu tenho três coroas, né? Fé em Deus Bebezinho 150 de shield Humilde Nossa, tô com 66 de poison? Ah, já corou A vida do cara não desce, né? Mas o coach tá vindo Mas o poison tá vindo também Mas eu tô curando full Mamou, mamou Nice 82 de poison A vida mal desceu, mané Pouco poison, graças a Deus, né, velho E o que tá dando mais dano aqui? Deixa eu ver Manatite Eita, papai Fala mal do Manatite Olê, olê, olá Pode pagar o biruninha Ih, era a última? Eu queria jogar mais Duas vitórias seguidas em salve, salve Rapaziadinha do YouTube Muito obrigado por assistir Se inscreve e dá O Like E o Nham 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 Nham